Bem amigos do meu ovo, falamos direto aqui do circuito internacional da Holanda Da Copa Internacional Europeia A gente perdemos o vídeo dos dois últimos jogos O primeiro jogo foi 0x0 naquela mostra de melhores momentos Acho que era de ataque e defesa Aí depois foi um segundo jogo também 0x0 Com outra mostra de melhores momentos que tinha lá E o último foi um jogo bom, um jogo que nós jogamos mesmo E aí fez a diferença, um bom sucesso 5x2 Eu vou tentar recuperar esse vídeo ainda, mas eu não consegui achar ele até agora Mas foi um jogaço, o Brunão fez dois gols, o Léo deu assistência O Bruno jogou muito, deu assistência também E foi bom, foi bom, acho que foi a estreia até de alguns atacantes se não me engano Mas isso aqui mostra que está faltando alguém no time Mas a tabela terminou desse jeito A tabela terminou desse jeito, ficamos em segundo Então nós não conseguimos vencer essa Copa esquisita do carai Mas vamos dar continuidade aqui também, no outro vídeo também estava Também tinha o primeiro jogo da segunda divisão aqui da Premier League A AFL League One Estamos aqui em segundo lugar Nós vencemos de 2x0 Um jogo convincente também E é isso, vamos tocar daqui, vamos tocar daqui, vamos embora Nos vídeos lá estavam mostrando algumas convocações que eu fiz também O Moukoko já chegou jogando bem, fazendo gol E vamos agora para o segundo jogo contra o Shelter Vamos para a personalização Vamos dar uma olhada aqui nos nossos queridos uniformes Tem que ser espreto Tem que ser espreto aqui Pretão Está aí o João Pedro, pedrinho Grande João Pedro Beleza, vamos dar uma gerenciada no time aqui Vamos ver O que a gente pode fazer Onde eu amo o Cucuréu Brutus Shepard Pedra Chegou esse Martim aqui Chegou esse Martim aqui Ele já é melhor Vamos tirar já os mais podrim AFL Encontrar até uma AFL do Egito Está aqui o Bukaki Bukaki Vai para jogo também Steward O Price Vou tirar o Price porque já tem o Rafinha de Zagueiro O APA ali chegou também para ficar E melhores momentos O pior que no primeiro vídeo foi os melhores momentos geral E esse aqui é só de ataque Se eu não me engano Isso aqui é uma simulação rápida Ele pula direto para o resultado Vamos aqui em simular partida Que é a simulação do botãozinho A simulação que tem do botãozinho ali E a gente acompanha o jogo de cima A gente acompanha o jogo de cima como se fosse um jogo de botão E a qualquer momento a gente consegue mudar A escalação Tem ali o entrar no jogo Apertar o quadrado para entrar no jogo Se você está no Playstation Deixa eu abaixar a TV aqui um pouquinho E o triângulo Gerenciamento do time Caso tenha alguma conclusão Se você queira mudar a formação Ou fazer uma substituição A gente aperta o triângulo Alterar plano de jogo Eu nem sei mexer nesse negócio aqui Porque quando eu mudo para muito ofensivo Por exemplo Muda todo mundo de lugar Muda a formação para ficar mais ofensivo Mas em vez de deixar os atacantes nos atacantes Os zagueiros nos zagueiros Eles mexem Eles misturam tudo Muito esquisito Então dá para ir para o lado aqui também Para Alterar plano Defensivo Equilibrado Não, não, não Não vou nem mexer Banco Tá bom Rafinha ali número 1 Porque ele é o número 1, né Coraçãozinho Rafinha Aqui as notas do time Apertando o R1, né Cartão amarelo ali para o Felipe Aí a passe de bola Dispensar Bolinha para dispensar a notícia, né Plano de jogo E tomamos gol Vamos entrar no jogo Vamos apertar quadrado Vamos entrar no jogo Vamos embora Vamos embora Mococo Com a 9 Tá aí o Mococo puxando Já para o ataque Ele tentou fazer o passe Foi desanimado Pelo Maio Foi nada não Nada não Nada não Segunda divisão da Inglaterra Não tem falta Olha o Mococo puxando o contra-ataque Sim, manda o time do bom sucesso Sim, manda o time do bom sucesso O que que foi que eu fiz aqui, cara O que que foi que eu fiz Mas o que que é isso Como diria Ulisses Costa Ulisses Costa Toma a bola aqui o zagueiro, Felipão Já deixou na pia Nova contratação do time Faz tabela ali com o atacante Do Chesterham Que eu não lembro o nome Ah, e teve falta Teve falta no jogo Ah, então tem falta Não, tem falta Achei que não tinha Tá aí o Brutus Deixou no Shepard Na verdade ele foi inteligentíssimo Ele mandou no Joe O Joe Já voltou no Shepard Porra, velho Foi nada Foi impedimento Não foi nem falta Foi impedimento Não foi nem falta ainda Vambora, vambora Vambora, vambora Pressão, pressão pra cima João Pedro Ele sai da lateral Ah, entendi o que tava acontecendo Vê que na outra conta Eu tava jogando com O clássico do FIFA, né Que é O bolinha cruza E o quadrado chuta O bolinha chuta e o quadrado cruza O clássico do FIFA Eu tava treinando Porque eu sempre Chutei com o quadrado Sempre joguei Inning Eleven E E aí eu tava treinando Na outra conta E aqui voltou Pro meu padrão Que é O quadrado chuta O bolinha cruza E assim vai Mas vambora Com o Joe puja no controle Tá aqui Sim, mandou Joe O Brutus acompanha Ele vem aqui pra trás Ele vai fazer um chute A bola desvia no zagueiro A bola desvia no zagueiro Agora é a hora do contra-ataque Do Shelton O Felipe vem pra chegar Desarmando Tá aí o João Pedro Brutus Eu tô sentindo falta do Léo no jogo O Léo lançou ali pro Mococo Gol Do bom sucesso Camisa número nove Num contra-ataque Fulminante no apagar das luzes Mococo Mococo Agora o bom sucesso Tem um O Shelton Tem um Vamos pro intervalo Noriega Eu não sei imitar o Noriega Não sei imitar o Noriega Mas eu sei imitar Quem que eu sei imitar O Como é que era o nome dele Caralho Mel Zaidan Mel Zaidan É o outro Pô Sou o maior fã dele Mas agora eu esqueci o nome dele Puta que pariu O Pretzel O Alexandre Pretzel Gosto muito dele O que que você achou do jogo até aqui Até agora É um jogo bastante equilibrado E Não vamos esquecer isso daí A Fina vai entrar depois Vambora Segundo tempo Shelton E Bom sucesso Vamos simbora Brutus É o líder de desarme desse time Que esse cara desarma inacreditável Ele fez a passe Pro Mococo Olha ele de novo Olha ele de novo Olha ele de novo Se manda Brutus Fez o cruzamento Eu errei de novo Porque eu queria chutar Apertei o bolinho Vambora Vambora Se comb Taí o Brutus Ui Achei que ia ter mais um desarme dele no jogo Vamos Léo Tá muito quieto Tá muito quieto Matando o peito Se manda Olha quem passou o Brutus Era pro Léo de novo E agora teve o que Estantei A gente chutou a perna dele Que chutou a bola E tá tudo certo Agora a bola é nossa Mococo Fez o cruzamento Era pro Clayton O Sheffield Deixou de lado pro Felipe O Felipe tentou lançar no Léo Kina Puxando contra-ataque pro Shelton O Léo só cerca O Felipe também A bola sai A lateral Já vou mexer em Vai mudar Vai mudar Tem jogadores aqui Já No banco de reserva Já se Aquecendo E se esquentando também Porque tá frio Olha quem passou Aqui do outro lado Pedinho 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 A bola Stoodwood Saiu na bola Pra prender ela A lateral tá vazia Aqui tá o Joe E o Pedro no meio Vambora Volta 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 Boa Lindo Lindo Joe Facil Vamos mudar Vamos mudar O Coco já tá sem energia Tem um mano que chegou aí Eu quero protestar ele também O Martin Tá aí o Martin E o Léo tá muito apagado também Vai sair ele Vai entrar o Arf Do Egito Tem um Bucaca aqui também Que vai entrar No lugar do Shepard A mesa entrar ao direito Não Fiz merda agora Vai ficar aqui mesmo Foda-se Tomando teu cu Ah não Tem esse mano aqui Dá pra mexer ainda Dá pra mudar ainda Não conta Ó carai O Stewart Ó ele não era o lateral Carai E ele perdeu Foda-se Aí Watson Calma Bora Baur Bora Bora de volta pro jogo Bora Bom sucesso Vamos virar esse jogo Em busca da liderança Do campeonato Da segunda divisão inglesa Depois da crise da Globo Vim para aqui na Segunda divisão da Inglaterra Vamos lá Dá o último Último pique Último pique Último pique de energia Se manda Mococone E eu apertei a bolinha de novo Cadê o bruto? Sumiu nesse segundo tempo Agora eu jutei mais no furo Vai mudar Sai o Mococone Entra Martim E assim vai Muita gente Não quero falar tudo Vamos Aproveita que tá cheio de fôlego Cima do shelf Proutos Olha ele aí Foi só perguntar Ele se apresentou Deu o cartão de visita Aquele cartão de apresentação E agora Se concentra Aperta quadrado Porra Vai caralho Vai Joe Vai Joe Vai Joe Vai Joe Vai dar essa visão Em vez de apertar o quadrado O Joe assumiu aqui Então A conversa de escanteio A FIFA Pro Joe Fez o cruzamento Não tinha ninguém Não tinha ninguém ali Ninguém na sobra ali No fundo Perigoso E agora Vem contra-ataque Contra-ataque Perigoso Tá com cara de empate Esse jogo 84 Vai saindo na cara Vai sair na cara Do gol Pra ficar com ela Vai Vambora Vambora Que o tempo hoje Essa puka aí É grande Vamos embora Estamos nos últimos Cinco minutos de jogo Fono seco Fui seco Fui seco Olha o zagueiro E olha o Celso No apagar das luzes Pode pintar gol Olha o Afif Tira Celso sai nela E vambora Os últimos dois minutos 20 segundos de jogo Pra acabar Aparentemente Vamos ficar com o empate O Afif Pô A lateral Não sei se fui eu Não sei se fui eu Porque Os dois pontos Às esquerdas Não apareceram Acabou Acabou o jogo Não Acaba aí Juizão Pô Quatro minutos já Vamos Brutão Tira No momento em que Ergue o braço Parece o jogo do Palmeiras Com cinco minutos Já cresce No invés de dois Um jogo terrível Vamos pensar em mudar Agora o controle de novo Que eu já estava se acostumando Com Um esquema clássico Do Fifa Olha isso Nem o gol dos caras Aparece aqui Tão ruim Que foi o jogo Vai Vambora Bora Sheffield Ok Ó O Speedtown Meteu cinco a um Acho que eles vão passar Nós agora No número de gols No número de gols Eu lembro que travou Por isso que eu perdi o vídeo Teve uma hora que travou Olá Celso Que a velha E heróico E heróico Salvo dia Contra o Shelton Eu tenho que fazer os treinos ainda Inclusive Eu tenho que fazer os treinos Mas enquanto isso Vambora Eu ouvi falar Que Que não é tão importante Assim né Que no desenvolvimento Na real É onde o jogador Cresce Né E eu espero Já não está fazendo Tanto barulho Porque É oito horas Eles vão dormir Muito cedo Aqui na Nova Zelândia Vambora Quem que tá chegando Quem que tá chegando Que eu não sei Quem é esse louco aí Que eu nem lembro Quem eu contratei Enri Camisa 10 Não vai ser 10 não Essa 10 já tá reservada Meu querido Essa 10 já tá reservada Já Tá reservada E você nem sabe Você não faz nem ideia René Schumacher Foi vendido aí Pro Magburn O preço rasou Cagando 4 golenos No time Picho Onde já se viu Vamos dar uma olhada No e-mail Ah é o do Schumacher Lá que foi vendido Bora Hudsford Pela Carabao Cup Olha tem um bom histórico Na Carabao Cup Mas como essa é a estreia Do bom sucesso É isso que importa Vamos pra cima Vamos embora Vamos ver nas transferências Aqui se eu Se eu esqueci de alguém Ah eu tenho que tirar 10 Daquele Daquele mano lá Vamos ver Vamos dar uma olhada Aqui na central De transferência Ah toma no teu cu Rapaz Será que dá Será que dá Vamos deixar 10 aqui Bora Será que vai? Eu acho que eu achei Um jeito Aí Outro fresco Fio da peste Tá bom né A gente sabe que não é Não é tão talentoso Quanto Bora E esse mano aqui Meia direita Meia esquerda E ponta direita Mas ali é o Joezinho né Vamos deixar ele de olho Aqui Vamos ficar de olho nele Por enquanto Luiz Vasquez Geralmente ele é bom Vamos começar uma observação Em cima dele Sebagels Sebagels é pra agora É pra agora Ele faz as duas pontas E ele joga muito Ele joga Mas esse pai Acho que ele não quer Vim pra cá Quer ver Ah tem como pagar O bagulho Então vambora 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 A mistura Pô ele tem uma Ele tem uma mexinha Ele tem uma mexinha branca Ele tem uma mexinha branca Na franja Ali não tem Mexinha branca Vambora Vambora Pra hoje Não pode ter esses empates Bobo não Quatro jogos Oficial Se eu não me engano Uma vitória Duas vitórias Não sei Cinco jogos Duas vitórias E três empates Quatro Estamos dispostos A oferecer ao seu cliente O contrato de quatro anos O velho Amir Sim é isso que queríamos Vamos continuar Então Sem multa Resistória Não gosto De ficar brigando Por isso não Vambora Certo Estamos dispostos A dar os salários Cebais Estamos ansiosos Para que se apresente Ao elenco Vambora 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 Tá aí um menino Cebais Direto das periferias De Buenos Aires Na academia Do Boca Junior Se não me engano E provavelmente estou Enganado Tá aí fazendo um exame Pra ser aquele quebra galho Ele faz as duas pontas Então Vambora Vamos pra cima Cebais Se eu pudesse Eu dava dez Pro C Mas a gente já viu Que o dono da dez Tá chegando E tá vindo aí A gente já viu Já Como a gente tá dando o número E vamos pra parte dois Então Vambora Vambora Consegui ter que esperar Elenco Central do elenco Aqui a gente troca os Quem que era Chegou Dez Quem que era O Martim Não era Aqui dez O Afif É o onze Ué O doze Não é o Celso O doze Não é o Celso Ué Não entendi Mas bom Você chegou Agora Caralho Nossa Tem tudo isso No time Três goleiros Eu não gosto De ficar Com tantos goleiros Assim Esse aqui Também Botar Não Não Lista de transferência Não De empréstimo Empréstimo Vamos ver se ele evolui Se ele vira alguma coisa Já tá velho Já Esse aqui Mano Vinte anos Cinquenta e oito Tá muito ruim Véi Acendi Acendi Aqui não tem espaço pra fraco Não Esse aqui ele pode evoluir ainda um pouco Vinte e cinco anos Cinquenta e nove Vamos ver se a gente vende Vai Dezoito anos Lista de empréstimo Vamos ver se ele evolui Ele já evoluiu um Só de tá aqui Será que ele pode fazer outra função? Porque às vezes eles evoluem mais também Eles ganham uns Cinco Dez Até quinze De De ger a mais Ali ele tá com cinquenta Ele ficaria tipo Com sessenta e cinco Setenta Sabe Então Volante Zagueira Meia central Dependendo das características dele Vamos ver aqui No plano de desenvolvimento Vou tentar Me apressar um pouquinho aqui Perna direita Tá Os planos de desenvolvimento Regulares Nananã O que ele tem de bom Ritmo E físico É pra volante Zagueiro Mesmo Posição Vamos embora Deixar assim mesmo Deixar assim mesmo Já botamos de empréstimo Cleitinho Tá Tá bom Bora Já tiramos dez do outro Lá Bora Quando Hoods 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 A gente precisa mudar a lateral ali né Sai João Paulo Que tá cansado Vamos botar o Rafinha Carabao Cup Mem Troféu de Corno Sebaio também vai estrear Cadê o lateral direito Que jogou lá Steel Tem outro melhor não Meia direito Martins Vamos pro ataque Também O banco Bukaki Afif Vamos testar esse Esse trio de ataque Testar esse trio de ataque Deixa o Leo aqui Porque o Leo é crack Vocês é bom Mas o Leo é crack Entendeu Vamos embora Vamos pro jogo Simular partida Mais um jogo Do bom sucesso Vamos pro jogo Nossa eu nem lembro se eu mudei o uniforme Acho que não precisa mudar o uniforme Essas cores Completamente diferentes Já vamos pro jogo Já tô afim de jogo Eu tô afim de futebol De futebol De futebol Vamos Afif Se manda já pela Esquerda de ataque Mokoku Tocou a bola É um mano novo lá Ah não É o Cebais Ih tinha que mudar o Cebais Esqueci Com licença Vocês vão me dar licença Vocês vão me dar licença Finalmente Eu acho que estou pronto Vamos Vamos embora Contra-ataque do Hudsfield Três contra três Três contra três Vamos embora Cleitinho voltou Olha Brutus Você manda Fefe Brutus Vem pra dentro Quase Vamos apertar Mokoku O Huffles tá aí Se manda Hot O Hot Hog Cadê você Mokoku Vambora Cebais Cebais Brutus Lançou pro Brutus Brutus Do Bom sucesso É gol 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 Bruno Brutus Ele invadindo a área Ah lá Paulinho Pra meter na bochecha Ela deu na bochecha Fechada Ele morreu No fundo do gol Agora o Corinthians tem um Hudsfield tem zero Um gol Em uma partida Da Carabao Cup Embora Embora Ainda Brutus É o rei dos desarme É o rei do garrote Se manda ele Brutus Olha o rei do garrote Gol 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 Do Bom sucesso Bruno Brutus Olha lá Paulinho Pra mandar pro fundo do gol Agora o bom sucesso tem dois O Rio Hudson tem zero Noriega Precisa aprender a fazer Noriega Veio um Henderson Field Shepa Deixou no Brutus Shepa Mokoku Simando Mokoku Tentou a graça ali Parou no goleiro Quase Nossa Como eu Bordei fazer falta Fora de coisa Vambora Vambora Ô Koku Foi seco Chegou o high Esse é o meu estado agora Rhodes Ward Chega o número 5 Felipe Huffles Olha o Shepard Se manda Olha quem tá passando Olha quem tá passando A bola vai pra fora Vamos simular aqui um pouquinho Vamos simular aqui um pouquinho Vamos ver como é que o time vai se sair Pra gente ir No decorrer da temporada né Quando precisar simular alguns joguinhos O time precisa estar bem estruturado Hum Tomamos O primeiro lance do jogo David Ward Vamos Então vamos De volta ao jogo 33 do primeiro tempo Olha o Zevaios Perdeu a bola Zevaios Hum Shepard foi seco Ele tá cansado também Tá cansado Precisa entrar alguém Olha o Cleitinho A bola desvia Ele parece que é esse canto Não É tiro de meta É tiro de meta Mas o Cleitinho Estava lá Cleitinho Um Ruffles Stewart Subjeto no João Pedro Hoje Hum Vamos Zevaios Passando Stewart Cossinho Escanteio Vamos lá Chamou a FIF Cruzamento Egípcio Cruzamento Foi mal Olha a bola caiu No Mococu Contra-ataque do Hudson Fields Tô Agora ali o Shepard E a calma Primeiro tempo Vamos tirar o Shepard Que já tá morrendo Fim do primeiro tempo 2 a 1 Ali pro bom sucesso Em cima do Hudson Fields Do Hudson E Hudson Tá lá Shepard Watson Se eles tem um Watson Mas tem um também Vai sair o Mococu Que não fez gol até agora também E o Egípcio também tá sumido Preciso voltar a jogar mais lá na esquerda Martim tomou a bola Prutus Ele tá pronto pra receber de volta Ele ia ganhar mano Ele ia ganhar Véi Nossa que mentira A FIF Olha o Egípcio Nem tentamos apostar no novo Salah O cara número é 11 11 Egípcio Ponta direita A 1 De novo vem a FIF Porra Vambora o Watson Jogando o Hulk Lindo o desarme do zagueiro Olha o Sebagios Se manda Sebagio Não tem um Sebagios Domingues Não é ele Sebagios Domingues Trébio das antigas Cleitinho neles A bola volta Cleitinho Consegue tirar a bola Prutus arma contratar aqui Martim Fefir Grande Entortado Dando o Martim Chegou pra meter Pro Do Bom sucesso É gol E aí o Rapinho Acho que é a primeira vez que ele apareceu no vídeo Primeira vez que ele apareceu no jogo E nem foi jogando bola ainda Foi vindo pra comemorar Igualzinho na vida real Se esforçou um pouco pra correr pelo time Até porque quem tava correndo aqui no contra-ataque dos caras agora Foi o Fefir e o Clayton né Que desarmou o contra-ataque deles aqui Vamos lá na Raffine Olha lá Não sei nem como tá cansado Fumante 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 Olha o Watson Entrou agora E meteu pro gol Goal Goal Do bom sucesso Pô o cara entrou agora e virou capitão Porra Parei Eu não quero colocar o João Pedro Porque eu quero que ele descanse Pra ele ficar inteiro na próxima O casagueiro Descansa o Brutão também Crack Crack do time O Leo tá aí também? Queria descansar o Leo também Mas ele não tá tão cansado então bota aí Vamos ver 4x1 O Brutão vai embora Aplaudidíssimo Vamos ver como é que vai ser aqui agora 69 Toca a bola Bom sucesso Watson Tá lançando o Leo Cheio de fôlego no pulmão Leo Fiz o cruzamento Desvio ali do Watson Já tava dentro da área O Watson parece ser bom também Eu acho que eu substituí bem Não sei se ele Olha o Rafinha dentro da área Finalizando Olha lá Fagner E o Celso tá com 25 Preciso mudar o número dele também Eu achei que já tinha mudado já O cruzamento O cruzamento não deu em nada 82 Vamos encaminhando pro encerramento desse jogo Huddersfield 1 Bom sucesso 4 pela Ué? Não era Carabao Cup carai? Por que que tá EFL Cup lá em cima? É Cup né Cup então é Cup Duh Puxo besta Olha o cruzamento na área E o 4 a 2 veio Johan Hock 4 a 2 pro Huddersfield Não pro Huddersfield Não pro bom sucesso Tá aí grande vitória Passamos 4 a 2 pra cima deles 4 a 2 Hum Dia de recuperação Não é não Isso aqui eu já mexi né Vamos lá Ler o chat Tem 3 jogadores querendo conversar Ah Eu acho que era por causa do lance do empréstimo Oi tudo bem Eu sei que as pessoas andam falando sobre a posição na qual você vem me escalando Só quero dizer que estou preparado para o que for necessário para o nosso sucesso Disse o rei dos fracassos Fico feliz em jogar como ala esquerdo Eu não coloquei você como ala mano Por isso que ele tava lá na frente Esquerda se eu for o meu plano Ah era Acho que era ala esquerda Ala defensiva esquerda É verão Tá Estava buscando uma maneira de entrar no time Não de sair Estou realmente decepcionado Melhore Billy Heller Obrigado professor Acho que o empréstimo é o que eu preciso Sim Que bom que concordamos rapaz Vai lá Cresce faz seu nome Tá aí ó Pronto Vai deixar de ser besta É E o Rafinha Isso aqui eu cansei de falar para ele né Mas não é Então vambora Então vambora Você viu o simbolozinho de feliz do Rafinha ali Rafinha feliz só no Playstation mesmo né Só no Playstation Vamos pro próximo jogo Próximo jogo que é pela EFL League Tem a EFL Cup né E a EFL League Tá aí o relatório do Luiz Vasquez já chegou Mas eu acabei de comprar dois Nego né Nossa um metro e noventa mano Cinco milhão Sei lá Vai ficar na lista Deixa na lista lá Se eu precisar né Vambora É Vamos encerrar então Esse episódio aqui Teve dois jogos Acho que já tá ficando longo É E aí depois já Já começa desse Desse próximo jogo Já o próximo episódio A gente caiu para terceiro aqui Com aquele empate né Tava em segundo com duas vitórias O Spirit Town passou realmente né Com aquela goleada Ela tá com sete pontos de Sete gols de Pro Em dois jogos né E o bom sucesso ali em terceiro Com dois jogos Uma vitória Um empate Três gols Feitos um gol sofrido no total Vambora A gente ficando por aqui Comenta se vocês gostam Diz pro Noriega Comenta aqui embaixo Dê o like Se inscreva E até a próxima Um abraço